Sinalização de mensagem variável Estes sinais têm por finalidade melhorar a fluidez da circulação e garantir a segurança dos condutores designadamente nas seguintes situações. Perigo decorrente de uma situação que imponha intervenção urgente Interrupção de acesso ou impedimento de circulação no âmbito de medidas temporárias de condicionamento de trânsito Informação sobre as condições de circulação designadamente perturbações excepcionais e imprevistas com o objetivo de as melhorar. Afetação de vias de trânsito Sinalização turístico-cultural Sinal T1 Região Indica a entrada numa região e os valores patrimoniais e paisagísticos da mesma, podendo conter pictogramas ilustrativos daqueles valores no máximo de 3 e a designação da região. Sinal T2 Património Indica um local imóvel ou conjunto de imóveis relevantes sob o ponto de vista cultural. Sinal T3 Património natural Indica acidentes geográficos, rios, lagos e serras, de interesse relevante, bem como parques naturais ou nacionais. Sinal T4 Sinais T4A e T5A Circuito ou rota Indicam o ponto de entrada no circuito ou início da rota. Estes sinais têm escrito um dos símbolos representados no quadro 21 em anexo e a designação circuito ou rota. Sinais T4B e T5B Direção de circuito ou rota Indicam a direção do circuito ou rota. Estes sinais contêm, além do símbolo e inscrições previstos nos sinais T4A e T5A, uma seta, colocado no extremo oposto ao do símbolo. Sinal T6 Localidade Indica os motivos de interesse turístico, geográfico ou ecológico e cultural da localidade ou do concelho de que a mesma é 7. Este sinal contém, além da indicação da localidade, os símbolos correspondentes aos motivos assinalados, no máximo de 5, bem como a sua designação. Simbolos 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 Vamos lá. Vamos lá.